Olá, boa tarde. Já está no ar mais um Governo Agora. O vice-presidente Hamilton Mourão representou hoje o Brasil na posse do presidente eleito da Argentina, Alberto Fernandes. O governo avaliou que seria necessária a presença de uma autoridade brasileira para valorizar o relacionamento com a Argentina, em especial nos aspectos comerciais. Pelas redes sociais, Mourão destacou o que chamou de missão cumprida e expressou o desejo de que as relações entre os nossos países sejam cada vez mais fortes, maduras e reciprocamente proveitosas. Empresas e entidades do agronegócio participaram em Brasília da entrega do prêmio Selo Mais Integridade. A premiação reconhece empresas e cooperativas do agronegócio que implementam políticas de integridade, ética, responsabilidade social e sustentabilidade ambiental. Este ano, 16 empresas receberam o Selo Mais Integridade. Os representantes das empresas vencedoras assinaram o Pacto pela Integridade e de Uso Adequado do Selo, que pode ser divulgado em produtos, sites, comerciais, propagandas e publicações. Temos convicção de que o fomento às ações de integridade promovidos a partir de iniciativas como esta do nosso Selo Integridade, que pode e deve servir de inspiração como pauta para as demais pastas do governo federal. Uma das empresas premiadas é a Baldoni Produtos Naturais. O diretor de operações da instituição ressaltou a importância do prêmio. O fato de você ter essa qualidade interna, você ter essa estrutura dentro do planejamento estratégico da empresa, gera para a gente uma qualidade até em questão de negociação. Os nossos fornecedores, os nossos consumidores, eles ficam mais confiantes na empresa e tudo isso gera um resultado final bem positivo, não só para a imagem da empresa, mas também como uma posição financeira da empresa. O governo federal já superou em 20% a meta da transformação digital dos serviços públicos neste ano. A Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia contabilizou 503 novos serviços com acesso online desde janeiro. Entre os serviços oferecidos pela internet, de maior impacto para a população, estão a carteira de trabalho digital, a solicitação de aposentadoria por tempo de contribuição, o certificado internacional de vacinação e a carteira estudantil e de trânsito. Para acessar estes e outros serviços, basta entrar na plataforma gov.br. A gente fica por aqui. Mais notícias do governo federal nas nossas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!